Foram mais de cinco horas de trabalho para controlar o incêndio de grandes proporções que atingiu uma empresa no centro de Chaxim, no oeste catarinense. O fogo iniciou por volta da uma hora da tarde deste domingo e destruiu grande parte da estrutura da empresa, que trabalha com comércio de pneus e serviços automotivos. Na manhã desta segunda-feira, o Corpo de Bombeiros ainda realizava o trabalho de rescaldo. Conforme o sócio proprietário, em entrevista ao Canal Ideal, o fogo destruiu o segundo piso da loja, onde ficava todo o estoque de pneus e peças. O estrago foi gigante, a gente perdeu praticamente todo o nosso estoque, a nossa estrutura, então a gente teve o nosso ambiente de trabalho devastado e o sentimento é de tristeza e também o sentimento é de vontade de fazer tudo de novo. Então a gente está motivado, motivado aqui, a nossa equipe está toda aí, depois vocês mostram, a gente está todos aí unidos, juntos e agora daqui para frente é colocar a mão nas ferramentas e começar tudo de novo. 25 bombeiros das cidades de Xaxim, Xancherê, Coronel Freitas e Chapecó atuaram no combate às chamas. Caminhões-pipa da Prefeitura de Xaxim também foram utilizados. Conforme o Corpo de Bombeiros, foram usados cerca de 100 mil litros de água. O fogo foi um fogo muito forte porque é pneu, ele é um combustível, ainda temos foco de chamas, então os bombeiros estão dando trabalho. Eu gostaria aqui de agradecer todos os populares, nossos amigos, que vieram dar apoio e ajudaram também ontem no que podiam. A Prefeitura de Xaxim, todos os secretários, o prefeito, os funcionários da Prefeitura, inclusive aqui ou agora, nesse momento, estão aqui dando apoio com o caminhão-pipa, com maquinários, o pessoal da segurança, o pessoal ali do Costanaro. A gente quer agradecer todas as ajudas de todo mundo aí, as mensagens postadas. Então isso demonstra o carinho que a gente tem com o nosso relacionamento, com os nossos amigos, os nossos clientes, isso para nós é motivo de consolo e saber que a gente não está sozinho, para nós, é motivo de orgulho. O local ainda vai passar por uma perícia que deve apontar as causas do incêndio. Para Marcelo, o momento agora é de recomeçar. A gente conta com esse apoio, com o entendimento dos nossos clientes desse recomeço e é isso aí. Agora é trabalhar, colocar tudo de novo em ordem. A gente está aí para reorganizar, a gente conseguiu salvar alguma coisinha e colocar em ordem aí. E a gente tem que trabalhar, né? E trabalhar, vamos ter que fazer tudo de novo. E a gente tem que trabalhar, né? 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 Tchau, tchau.